Fala, povo! Eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos para mais um O Que Tem na Caixa, o vídeo de unboxing do Covil dos Jogos. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês o unboxing do jogo Piratas em sua terceira edição. Vocês estão vendo aqui a caixa do Piratas. Essa aqui é a terceira edição. Para vocês terem uma comparação, eu vou colocar aqui do lado a caixa da primeira edição. Olha o quanto mudou Piratas. Piratas que é um dos maiores sucessos de jogos de designers nacionais. Bacana? A Geeks & Orcs mandou essa cópia aqui para a gente e eu vou fazer o unboxing. Mandaram também aqui os sleeves, tá? Vamos abrir? Abriu com tranquilidade, tá? Eu não sei se dá para vocês verem, mas tem aqui aquele verniz localizado. Tá bem bonito. E o Piratas, gente, você encontra lá na Play-Easy, tá? Onde é fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo comprar Piratas, hein? Hashtag ComprePiratas. Vamos lá. Ah, aquele cheirinho de pirata novo que a gente tanto gosta. Piratas aí. Jogo do Pedro Sales e do Renato Simões. Jogo de 20 minutos para 2 até 6 jogadores. Aqui, gente, tá o manual. Vamos dar uma conferida. Papel de boa qualidade, a ilustração aqui, ó. Muito boa. As regras não mudaram da segunda para a terceira edição. Tem vídeo no covil da primeira, da segunda edição. Vai ter, com certeza, da terceira, mas vai ser um covil dos fofos, tá? Então, bacana aqui o manual. Aqui, os Playmates. Ou seriam Playmates? Não sei, fica aí a pronúncia, né? Isso aqui você vai colocar na sua área de jogo e vai te ajudar a lembrar das ações. Vai marcar onde você pode colocar aqui os piratas, a sua embarcação. Eu acho isso aqui muito legal. Tem aqui o verso, né? É um papel fininho, mas vem aqui os 6, suficiente para 6 jogadores. Gostei muito disso aqui, porque aqui você vai colocando a embarcação e aqui você vai marcando a vida dela, tá? Bom, tem um insertzinho aqui e aqui estão as cartas, né? São dois pacotes de cartas e vocês estão vendo aí na tela o tamanho do sleeve e a quantidade de sleeve necessária para você eslivar todo o seu piratas. Vamos abrir aqui. E aqui também, né? Então, estão aqui as cartas. Carta aí do padrão Copag, tá? Qualidade aqui. Bem bacana. As ilustrações estão muito legais. Eu vou mostrar aqui, fazer um comparativo da primeira com essa versão, tá? Pô, olha aqui a diferença. Assim era o mapa do tesouro, com esse fundo branco. E agora, tá aqui com uma iconografia indicando qual é o efeito da carta, qual o tipo da carta, né? Aqui com o efeito. Você pega aqui o saque. Olha o saque antigo, que diferença, hein? A arte tá muito mais bonita. Padrão aqui de qualidade internacional, tá? Tá muito legal. E o objetivo do jogo é você ter tesouros. Aqui nós temos a... Convocar a tripulação. Um pirata aqui. O pirata amaldiçoado. As embarcações. E finalmente temos uma bandeira de pirata. Um jogo piratas aí. Palmas! Para quem teve essa ideia. Impressionante! Aqui, gente, o tesouro, ó. Seu objetivo é ter tesouros. Iniciar a rodada com vários tesouros na mão pra poder ganhar. E olha a diferença do tesouro, hein? Mas tá... Bem diferente. Aqui o tesouro de dois. O canhão, que é pros duelos. O canhão também melhorou bem a arte. O timoneiro. Olha aqui a diferença, né? Esse timoneiro aqui era um timoneiro fantasma. Você não vê o guerreiro que tá conduzindo o navio, né? Aqui você vê... Bom, povo. Isso aqui é o que tem na caixa do Piratas 3ª edição. Me surpreendeu o tamanho da caixa. Tá de muito boa qualidade. As cartas são de muito boa qualidade. A arte, então, nem se fala. Bacana? Então, se você tá procurando piratas, não custa lembrar, né? É lá na Playz. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra nós. Deixa o likeão. Se você não é inscrito, se inscreva no Covil dos Jogos. E se você curte muito o nosso conteúdo, considere ser um dos nossos apoiadores. Uma de nossas apoiadoras. O link tá na descrição. Um abraço. Até o próximo vídeo. E o funk passou. 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 E o funk passou.